Que roda de ser bonito é isso, que pega você em cima do lance Que roda de ser bonito, que roda de ser bonito, que roda de ser bonito Que roda de ser bonito, que roda de ser bonito, que roda de ser bonito Que roda de ser bonito, que roda de ser bonito, que roda de ser bonito Que roda de ser bonito